Muita coisa tem acontecido na minha carreira, meu primeiro ano como profissional, jogando já partidas incríveis, jogando Champions League, jogando contra o Real Madrid na casa deles lotado, o que foi incrível, porém, quando vem muita coisa, também vem coisa ruim junto, como por exemplo, nosso momento ruim no campeonato, na temporada pra ser mais exato, ficamos mais de um mês sem vencer, sem encontrar vitória, jogando mal, passando perrengue, torcida pegando no pé e a gente tentando de tudo. Eis que depois de um 3x0 pelo Campeonato Escocês, eu acho que agora as coisas vão voltar ao normal e nosso time vai voltar a jogar um bom futebol, ter uma boa sequência, porém, com a fase ruim, veio também uma coisa ruim no Campeonato Escocês, perdemos a nossa primeira posição, porém, a disputa do título ainda está aberta, estamos com o mesmo número de pontos do Hertz, que está em primeiro lugar, e hoje nós vamos fazer de tudo para recuperar o nosso primeiro lugar. Inclusive, voltamos a sair na seleção da semana do Campeonato Escocês, a gente ficou fora durante um tempo, mas nos últimos jogos a gente voltou a jogar bem, a marcar, a dar assistência e agora a gente está presente aqui na seleção da semana. Menção honrosa pro Idá, fala dele, nosso colega Idá também entrou, não só o Idá, como o Shaw, o Hill, o Carter e o Scales e até o Schumacher, vários jogadores do Celtic. Outra notícia boa é que conseguimos dar uma boa descansada e estamos quase com 100% aí de físico para essa partida. O nosso jogo é contra o sexto colocado, que tem 37 pontos e vai ser na casa deles. Aí, Bernardo, estou aqui. Vou partir aqui na velocidade. Nossa, está fechado aqui, hein? Vários jogadores deles. Botar a bola no Hill. Será que a gente consegue escapar pelo meio? Vamos levando. Ah, foi bem o zagueiro. Isso. Vem, Idá. Se apresenta aí. Aí. Olha o Idá. Mandou bem, Idá. Mas estava impedido, estava impedido. Então não mandou tão bem assim, né, Idá? Estava com uma perna na frente. O time já começa naquela pegada de pra cima. Veio no carrinho forte ali, mas foi na bola. Não consegui escapar dele. Pô, Bernardo. Ai, calma lá. Idá. Foi no corpo, foi bem? Vai vir marcação aqui. O que você vai fazer, Real? Vamos tentar. Vai! Pegou o goleiro. É isso. Já chegando, já finalizando. Vamos ter que assustar eles. Vamos botar eles para trás. Johnston, estamos com você, cara. Dá uma pressãozinha. Tira, tira. Boa. Ai, não tirou tão bem na real, né? Agora foi ótimo. Idá. Vamos lá. Escapar aqui. Tentar um cruzamento. Lá atrás. Nossa, foi muito forte. A bola voltou para o Idá na sorte. Segue o jogo. Bernardo, Idá. Olha o Idá. Olha o Idá tentando surpreender. É isso, Idá. O juiz não me deu o amarelo por quê, juizão? Está de sacanagem. O cara está reclamando. Eu não sei porque eu recebi o amarelo. Ah, o juiz está de sacanagem. Foi nada. O time está bem. Isso. Fecharam a porta. Passaram o cadeado. Olha só. Aí. Boa bola. Fechou aqui um monte. Isso. Idá. Ai, não conseguiu o domínio. Isso. Bora, Rio. Não. Não, 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 não. Joga de primeira ali. Quando está apertado ali, joga de primeira. Aí. Idá. Idá. Chegou bem. Estava impedido, eu acho. Ele fez o movimento direitinho. Nossa, mas foi por pouco agora, hein? Caraca, foi o pé. O pé na frente. Idá recuperou. Vamos botar na frente. Tentar o chute. Cravado. Primeiro tempo bom do time, apesar de a gente não ter conseguido criar uma chance clara. Mas jogamos em cima. Linda recuperação. Idá. Vamos lá. Tentei escapar. Ah, no elástico. Foi bem ali, hein? Quase que ele tomou uma caneta, mas ele foi bem demais. Olha aí. Vai, 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 vai. Vai que eles estão apertados. Quase, quase, time. Vamos, 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 Johnson. Isso. Saiu bem, na real. Caramba, ficaram com a bola ainda. Não é possível. Segundo tempo meio morto do Celtic. Vamos. Vamos. Opa. Foi com tudo no corpo. Amarelinho. Merecido. Vai reclamar o quê, amigo? Para de falar com o juiz aí. Está de sacanagem. Estão entrando na reta final do jogo. Cuidado, tocando bem. Tentou na jogada individual. Não deu. Cuidado, cuidado, cuidado. O Carter já tirou ali meio estranho. Boa. Vamos lá. Finalzinho. Correu. Ai, forçou demais, cara. Vamos embora, vamos embora. Me dá. Focou bem. Ai, sobrou. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Não, não está valendo. Não está valendo e eu perdi o gol. Mas não estava valendo mais. Caramba, foi por pouco também, tá? É, infelizmente, mais um empate para a nossa coleção de empates. É torcer para o Hurts não ter vencido o jogo dele. E o Hurts venceu. Não tem como não falar mal do treinador, que ele tem culpa, né? Nesse momento ruim do time. Apesar da gente ter vencido o jogo passado, também tem mal o treinador esse um mês sem vitória. E o que já era difícil, agora está ficando ainda mais longe, né? 61 pontos o Hurts e o Celtic com 59. E temos uma notícia excelente. Minha gente falou que a gente teve uma proposta aí de patrocínio esportivo. Na verdade, algumas propostas. Nike, Puma, Adidas, New Balance vieram atrás de mim. E bom, sentei com a minha gente e falei para ela que a minha marca favorita quando eu era criança era Nike. E então não tive como não aceitar a proposta da Nike. Para isso, eu fiquei muito feliz, assinei meu contrato e eles mandaram uma chuteira especial. Essa vai ser a minha primeira chuteira com a parceria aí da Nike. E eu estou muito feliz. Espero que ela me traga muita sorte e eu consigo fazer bastante gols com ela. E a nossa estreia aí da chuteira vai ser contra o STJ, o time que está na sétima posição. E o sol está estalando. O sol bonito está de lotar da torcida sempre do nosso lado. Uma coisa que a gente não pode reclamar na temporada é da torcida, que sempre nos apoiou. E continua nos apoiando até nesse momento meio ruim do time. Passa lá. Aí, boa bola. Alex tocou bem. E dá. Ajeitou. Olha o Heu entrando na área. Ele demora para fazer alguma coisa. E dá. Ah, dividiu com o goleiro. Voltou no Heu. Ah, e o Heu estava impedido. O Heu estava impedido. Eu já ia arrumar para o chute, mas boa jogada. Ele estava impedido nesse momento aí. O Ida chuta. A bola pega no goleiro e volta para ele. Boa. Tentamos ganhar na dividida. Não deu. Vamos voltar para marcar. Feche aí, feche aí, time. Isso. É isso aí. Boa bola. Olha o Ida. A gente vai tentar girar. Vai para a direita. Solta o pé. Salvou o goleiro. Dá o bote. 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 Vai, vai, Carter. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Michael. Boa. O Ida vem melhorando, hein. Falta muito para ele ainda, mas ele vem melhorando. Só essa bola que ele foi ganhar de cabeça ali já é coisa diferente. Coisa que ele não fazia um tempinho atrás. Boa bola forte. Recuperação boa. Boa bola. Vamos se mandar. Tentar o cruzamento. Mais atrás. Não foi bom o cruzamento. Não foi bom. Boa. Escapei aqui do primeiro. Boa bola para o Ida. Ele vai pegar. Ele vai chegar. O centro de saída. Aqui. Ai, foi mal. Aqui. Vai passar aqui. Boa. Vamos lá, time. Trabalhar. Toques rápidos. Isso. Consegui escapar do primeiro. Vamos lá. Tira do goleiro para fora. Eu tirei demais. Olha a reação da galera. Eu tirei demais. Boa. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos de novo. Aí falta. O juiz manda seguir, mas foi falta. Foi no corpo. Foi no corpo. O cara me derrubou de novo, juiz. Para. Cuidado, cuidado. Estão chegando bem. Xumayco salvou. Boa, Xumayco. Vamos, vamos. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Isso. Escapei. Foi no corpo. Mais uma falta. Mais uma, juiz. Os caras estão batendo. O juiz agora marcou falta, mas as outras vezes não marcou. Fechou já a marcação aqui. Bernardo quase roubou a bola. Sai. Boa. E dá. Ah, e dá. Era mais forte o passe. Ele foi tentar de calcanhar. Se ele passa normal, ele ia conseguir. Porque não ia perder tempo aí. Vai dar. É tua. Ah, e o cabecei com vontade. Vamos tentar ganhar aqui na cabeça. Não é o nosso forte. Vai ficar com eles ainda. Boa. Não foi tão boa assim que o outro cara dominou todo errado. E agora deu contra-ataque. A gente não está conseguindo fazer o abafo. Isso. Briga, briga. Não, não. Vai, vamos tentar ganhar aqui. Finalzinho do jogo. Temos que fazer um gol. Temos que fazer um gol. Calma que eu vou passar. Calma que eu vou passar. Aí. 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 Vamos. 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 Bora. No finalzinho. Já estava perdendo a esperança. O contra-ataque foi fatal. O time entendeu bem. Passou bem a bola. E eu finalizei bem também. Lindo o passe ali do nosso meio que eu vou passar. Esse cara aí deu um passe de primeira. Que foi lindo. Só ajeitei e tirei do goleiro. A bola foi bem no cantinho. Eu fiz questão de sentar o cantinho. Os goleiros estão muito bons. Os goleiros aqui no Campeonato Escolher. Eles pegam demais. E aí eu procurei o cantinho quase que a bola vai na trave. E a torcida cantando forte. A gente vai conseguindo mais uma vitória. Para não deixar o Hertz escapar. Aí. Boa. Foi esse cara que deu o passe. Foi o Kenny. Olha o Kenny. Ai. Deu certo ainda. Agora acabei me atrapalhando. Mas já vai acabar a partida. Vencemos. Três pontinhos importantes. Pontos da bagagem. Caso na liga. Ganhamos pontinhos aqui importantes. E agora a gente vai completar aqui passe curto e lançamento. Agora vamos dar uma focada no cruzamento. Às vezes a gente precisa ali melhorar o nosso cruzamento. Então vamos começar a evoluir essa parte aqui. Agora uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. E eu confesso que estou extremamente feliz. Fui convocado. A seleção de Portugal me convoca. É a primeira vez que eu vou estar presente. Primeira vez que eu sou convocado pela seleção. E cara. Inacreditável. Tudo que está acontecendo na minha carreira. É simplesmente um amistoso. Mas é um amistoso contra a Inglaterra. E eu adoro esses jogos gigantes. E bom. Primeiro treino com a seleção. Não posso fazer feio né. Vamos ver o Félix aí finalizando. Mandou bem. Agora é minha vez. Boa. Fiz o meu né. Não posso passar vergonha aqui. Deixa eu ver. O Guedes agora. Também. Está todo mundo bem. Pedro. Mandou bem. Vitinha. Vamos ver o Vitinha finalizando. Também fez o dele. E o Diogo Jota vai terminar aqui a sequência. Mais uma. Mais perto do goleiro agora. O Félix acabou perdendo. Está valendo ainda, Félix. Agora na qualidade. Bora, Guedes. Vamos ver o Guedes aí. Perdeu. E acabou perdendo mesmo. Está sem goleiro. Eu pego e faço. O goleiro deu mole, pô. O Jota fez o dele. Vitinha. Tentou ali brincar. Acabou perdendo, Vitinha. Tem mais uma chance agora. Tentou. O goleiro não conseguiu. E agora? O Pedro aí acaba brincando. E acaba com o treino. E assim, outra coisa que eu não esperava é que o treinador me desse uma chance no time titular. Ele deve estar testando alguns jogadores. E eu estou aqui no time titular. Junto com Vitinha, Bernardo Silva, Neves, Jota, Mário Rui, Silva, Rubem Dias, João Mário, Lopes e Conceição. Agora seria da hora um dia jogar com o Cristiano Ronaldo. Vamos jogando no Wembley. Outro sonho realizado. Olha esse estádio. Que coisa maravilhosa. Tá maluco. Só falta a gente jogar com o Bob Charlton. Aí é o Hendrick, né? Aí não é nosso sonho. Mas enfim. Vamos lá. Vitinha, eu estou aqui, cara. Aí. Estamos usando camiseta 11, tá? Que moral. Camiseta 11. E olha quanta coisa está acontecendo, hein? A gente ganhou um patrocínio. Fechamos com um patrocínio. E agora jogando pela primeira vez aí com a seleção. Boa bola. Vê que o White acabou roubando a bola. Boa. Esperamos a bola. Calma, filho. Calma, calma. Aí. Vamos passar a bola. Aí, Portugal. Boa. Mário Rui. Estou acostumado a jogar com meus amigos lá. Tem alguns que são bagre. Então assim. Aqui a qualidade aumenta um pouco. Dá para aumentar a exigência também. Calma. Isso. Virar esse jogo. Boa bola. Boa bola. Isso. Nossa. Olha o balãozinho que o Neves deu. Consegui girar para cima. Ah, nossa. Chegou ali. O Gallagher não deixou nem respirar. Marcação na Inglaterra está insana. Vai, vai, vai aqui. Boa. Quase eu ia passando, Diogo. Eu ia passando e ia ficar na cara do gol. Boa. Consegui escapar aqui. Aí. Jota tocou no Bernardo. Vai. Que isso. Uma jogadaça. Bellingham. A gente faz. Uma tabela. Uma jogada linda. O Diogo Jota infelizmente não pegou bem, né? Olha o Bellingham. Esse aí eu já vi jogar de perto. Ele é perigoso. Não dá para deixar ele avançando assim, não. Boa, Bernardo Silva. Jota. Vamos tentar o chute aqui. Fechou bem a zaga, hein? Pressiona, pressiona, pressiona. Vai, 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 Mario Rui. Fecha ali, cara. Fecha ali. Jota. Olha o quanto jogou de Portugal aqui. Ai, fez o passe direitinho ainda. Que isso. Conseguiu sair da pressão. Boa. Isso. Vitinha é bom de bola. Bernardo Silva. Aqui. Boa, Vitinha. Ai, ficou... Na dividida, deu certo. Gallagher está bem demais, mas acabou saindo errado. Falta, falta. Juiz manda seguir. A gente vai procurando. Agora. Ai, carimbamos o zagueiro. Cheguei roubando. Deu mole. Boa. O time está tocando bem demais a bola. É outra parada. A gente ficou acostumado com o Celtic. Vamos lá. Isso. Boa jogada. O Diogo Silva acabou se atrapalhando ali. Boa, Conceição. Boa para o Diogo. Ah, ele deu na dividida. Boa. Boa. Agora. Agora. Fechou o zagueiro em cima. Portugal está pressionando a Inglaterra. Eu estou aqui na área. Harry Kane que está me marcando, hein. Sai fora, Harry Kane. Não. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Isso. Ah, eu ia fazer o passe ali. Acabou que não consegui. Boa recuperação. Escapamos bem. Opa, opa. Opa. Calma lá. Os caras vieram e fizeram falta. Agora eu tenho aqui a falta para cobrar. Vamos tentar aqui. Imagina começar com um gol de falta. Vamos. Gol. O que é isso? Nem nos meus melhores sonhos. Na estreia da seleção, um gol de falta está maluco, velho. Está maluco. Uma batida perfeita. Passa pela barreira, vai na trave, morre no gol sem chance para o goleiro. Que apresentação do Lucas. Que apresentação minha. Que isso? Que isso, velho. Que isso? Inacreditável. Boa. Aí. Pitinha. Ah, a gente fez a... Ah, juiz. Fez uma carga ali, hein. Olha o Grealish. Vai escapando o Grealish. Mais a falta. Não deixei os caras fazer o gol, não, pô. Vai acabar. Vai, juiz. Acaba. Vencemos na minha estreia com um gol meu de falta. O meu primeiro gol de falta na carreira. Já tinha acertado uma bola na trave pelo Celtic. E agora, na estreia mais perfeita possível, a gente consegue aí fazer história. Eu ainda ganhei o prêmio de melhor jogador da partida. Dá para acreditar? Mais um jogo. Mais uma vez titular aqui pela seleção. Só que dessa vez eu estou muito quebrado. De qualquer forma, não posso negar que estou feliz e tenho que jogar. E tenho que aproveitar essa oportunidade. Então, vou dar meu máximo. E agora o Guedes vai ser o titular. No lugar do Diogo Jota. Ele vai ser o atacante. Aí o Diogo Jota fez uma boa partida, nosso parceiro. Vamos lá. Vai ser contra a Itália. Oh, cancelou. Cancelou. Estou aqui. Não, cancelou. Aí. Neves já está jogando palhinha. Nossa, chegou pesado no palhinha, né? Boa bola, Guedes. Ai, não consegui matar bem a bola. Dá o bote, dá o bote. Boa roubada. Tô impedido, tô impedido. Bola chegou. Aí, Guedes. Vou passar, Guedes. Demorou um pouquinho. Lá no meio. Isso, que bola. Cancelo. Olha o Guedes. O goleiro pulou e pulou bem, tá? Que defesa. Bola nas costas. Olha isso, que perigo. Vai. Hum, pra fora que sorte. Boa. Guedes. Será que eu vou na velocidade? Não vai dar, não vai dar. Fechou bem aqui a marcação. Aí. Bernardo Silva. Lá, o Guedes de novo. Guedes, no cantinho. O Vicário foi lá pegar, velho. Boa, Guedes. Qual a pressão? Vai. Boa. Envolveu. Estamos na frente. Olha o chute. E tá lá. Foi gol. Gol. É mais um nosso pela seleção. Tabela linda. Olha a tabela, hein? Que saudade de um atacante que sabe fazer tabela. Porque o Ida, lá do nosso Celtic, não dá. É um bagre gigantesco. Quando a gente tem jogadores de nível um pouco maior, a gente também aparece melhor na partida, óbvio. E eu aproveitei bem demais. Boa. Escapei aqui do primeiro. Tem o Guedes aqui no meio. Ele não conseguiu dominar. O zagueiro se antecipou bem. Bora, bora pra cima, questão de espaço. Boa bola. Tem o zagueiro. Foi bem o Calaflore. Fez uma recuperação incrível. Eu já tinha mudado na frente, ele chegou firme. Mas, ó. A Itália tá mal na partida. Aí, que bola perigosa. Nossa Senhora. Tentar recuperar essa bola aqui. Consegui, mas depois me atrapalhei. Consegui recuperar, mas acabei entregando de novo a bola pra eles. A Itália vai crescendo agora. E aí eu vou falar, Tio Maicon. Acostumado com o nosso parça Tio Maicon. O Chiesa faz um golaço. Olha que batida do Chiesa. Sem chance. Pô, bola. Consegui recuperar. Aí, Guedes. Ah, Guedes tá mal, velho. Cuidado. Aí, falei. Se a gente ficar assim, Itália vai virar. É o último ataque do jogo. Só atirar, só atirar, só atirar. O Juiz vai acabar. Ou a Juiz. A Juiz vai acabar. Ela deixou eles atacarem ainda. Beleza, Juizona. Final de jogo. Um a um. Pelo menos, deixamos o nosso. Que doideira o que aconteceu nos últimos jogos, né? Esse último mês na minha vida foi uma doideira completa. Novo patrocinador. Seleção me chamando. Gol de falta. Gol no outro jogo. Jogando no estádio gigantesco da Inglaterra. Lotado. Foi simplesmente maravilhoso toda essa experiência. Agora é voltar a focar aqui no Campeonato Escocês. Que a gente tem que resolver uma situação.